Viva a lua cheia, viva Mãe Maria e a consciência plena dentro do viracê da mente vazia de Lord Gautama o Buda, das palavras sábias e das atitudes equilibradas. O tempo do Espírito Santo, o Apocalipse de João, o tempo de Juramidã está se cumprindo porque não se pode aumentar nem um jota da lei. E assim está na Bíblia traduzida do siríaco, do hebraico, do grego, do aramaico e do latim. Na Bíblia de Jerusalém você tem toda a história desde a raça adâmica até o Apocalipse. E você pode também ler os apócrifos completos para ter a consciência dos outros discípulos do Cristo como eles receberam nas próprias consciências os seus próprios evangelhos. A consciência da respiração dentro do seu eu superior junto do microcosmo com o macrocosmo como você habita o planeta está totalmente ancorado na consciência da evolução em espiral que o seu espírito tem. Na Terra há bilhões de seres humanos? Não, não são todos seres humanos porque há várias raças conjuntas e misturadas. Lemúria, Atlântida, Órion, Pleiades, Arturus, Arturianos, entre outras estrelas que estão em sírios a nos guiar para sempre, para sempre, para sempre. Há diversos tipos de espíritos, há diversos tipos de qualidades de pensamento e há diversos tipos de sintonia de consciência. Para vocês terem a chave iniciática é preciso passar pelos portais de Luxor e também as bênçãos de Sanat, Komara e as bênçãos do grande ancião dos dias e, obviamente, Deus onipresente, onividente, onisciente e onipotente. Deus, Pai e Mãe, porque Ele é um espírito mais evoluído de todos. Então, nesse solstício de inverno aqui no Hemisfério Sul, no planeta azul, nós temos às 22 e 4 minutos, a Lua atinge a fase cheia. Nós agradecemos a Deus pela criação da luz do sol que reflete na luz da Lua, que a luz do sol vem do grande sol central, grande fraternidade branca, governo oculto do mundo, onde os magos iniciados trabalham, onde Mãe Maria, Lordo Gautama Buda, Jesus, o chefe, está com Nossa Senhora da Conceição, com o Arcanjo São Miguel e outros seres de luz trabalham incansavelmente para poder despertar a todos os espíritos. A escola do planeta Terra, segundo o kardecismo, é um planeta de provas e expiações, então, tem todas as qualidades de espíritos evoluídos, involuídos, dormindo, despertos e alguns raríssimos iniciados. Os votos aqui do mago é para que todos tenham a consciência ancorada no coração e consciência de Deus, dentro da própria respiração, para atingir o nirvana conscientemente ou ter, pelo menos, a consciência de ser uma nota afinada dentro da orquestra cósmica, que é a criação divina, eterna, sem passado, presente e futuro, porque o Espírito de Deus é. Que Ele continua a trabalhar em silêncio, abençoando a todos e dando a cada um o que cada um precisa. Deus dá a cada um o que cada um precisa da própria consciência dEle para todos os seres sencientes, conscientes ou até mesmo inconscientes, porque o Espírito de Deus trabalha e cura sempre a quem está sintonizado com a vontade dEle. Muito obrigado, sejam felizes nas suas próprias consciências, corações e, principalmente, essencialmente, na sua própria respiração, onde está a chave para a consciência do nirvana. Muita luz na paz de Jesus, na luz de Maria e na pureza do Espírito Santo. Namastê. Viva a Bocheia.